Até quando teremos atravessado todos os caminhos da evolução espiritual. Só então encontraremos as águas do oceano divino. Uma existência é um ato, um corpo uma veste, um século um dia. E a morte, a morte é o sopro renovador. Você sabia desse texto? Eu não podia imaginar que o despertar pudesse ser tão intenso. Mas não vou sofrer com a ideia da eternidade. É sempre tempo de recomeçar. Agora, a voz divina que fala no santuário da minha alma é só perdão e amor. Zélia. E perdoe. Amém. Amém. Vá com Deus, doutor André. Obrigado, Smagy. Amém. Ernesto? Meu Deus. Ernesto, acorda. Meu amor de Deus, não faz isso comigo, Ernesto. Acorda. Respira, Ernesto. Respira. Estou doente, não surdo, Zélia. Ai, nossa senhora, que susto. Você está melhor. Sim, estou bem melhor, muito melhor. Sabe, sabe, eu... Eu... Eu sonhei com um homem, com um jeito muito amigo, que pedi para eu beber água e acho que eu bebi a jarra inteira mesmo de noite. Eu... 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 Ah, tesouro meu. Tesouro meu. Eu não vou deixar você sozinha tão cedo, viu? Eu... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto